Vamos de sorteio? Vamos de sorteio. Se você comprou, cruza os dedos, porque é agora. Agora, meu diretor, pode colocar o computador aí pra processar, né? Carregar os sortudos. Vamos lá, ó, ó, ó. Quem será os sortudos? Eita, 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 eita. Tudo ao vivo, viu? Isso mesmo, gente. Tô torcendo pra você que comprou nas empresas parceiras. Você comprou lá no início da promoção? Você comprou agora? Bom, boa sorte. Olha, já temos os cinco aqui, ó. Já tá aqui, ó. Vou começar. Ó, Joana da Silva Alves. A Eliana Ferreira tá com a gente. Final do telefone da Joana, ó, é 5-6-4-6. Da Eliana, 30-8-6. Na sequência, o Erlon Agostinho, do final. 93-00, final do telefone. Jefferson Henrique Almeida de Oliveira, final do telefone, 34-28. E a Mara Lúcia da Costa, do final do telefone, 7-6-6-6. Olha isso, parabéns pra vocês que já estão direto na final. Nossa equipe vai entrar em contato com vocês, tá? Pra poder avisar o horário que tem que estar lá, enfim. Mas vocês já estão na final, dia 3 de novembro, a partir das 15 horas. Nossa equipe lá no pátio da NOB. Vai ser uma festa linda, top, já ó, já marca aí na agenda que vai ser um domingo inesquecível, Mari Verdan. Exatamente. Albert Silva, chegamos ao final de mais um TVC agora. Bora, minha amiga. Muito obrigada. Tamo junto, viu? Segunda-feira o Israel tá de volta, tá? Tamo junto também hoje, 4 da tarde, tá? Tamo junto. 4 da tarde na Band FM e eu, Mari Verdan, estamos no Tamo Junto na Band FM. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, gente, beijo pra vocês, bom final de semana, bom feriado. Pra quem vai pegar a estrada, tome cuidado. Segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser. Um abraço, gente. Beijo, tchau.